e aí pessoal beleza vídeo hoje vai ser aqui a gente mostrando aqui né o cuidado que a gente é precisa ter aqui com o nosso reprodutor é aqui é nosso índio gigante e a gente tem que ter cuidado a gente tá dando aqui um banho nele né para cuidar da pelagem das penas dele né e já fazer esse vídeo aqui é mostrando para vocês é que não é só apenas o pessoal se botar lá o galo né e deixar ele né lá sem zelar do bichinho é a gente tá dando um banho aqui para cuidar das penas dele ele tem umas penas muito bonita e a gente precisa né ter o cuidado lavar depois secar a gente tem esse cuidado aqui a gente tá zelando o nosso reprodutor porque é o bichinho também precisa de cuidado é isso então também é uma dica para vocês aí né que os reprodutores não só os reprodutores as galinhas também elas precisam também de um cuidado a gente dá sempre também pessoal vitaminas né eu sempre falo no vídeo aqui a gente tá sempre botando vitamina e na 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 água para ele tá com a ração bem equilibrada dando para ele então isso aqui pessoal também acalma né o animal é um calor que tá também isso aqui também vai acalmar também vai acalmando ele né que vai dando banho aqui né e o que eu boto também pessoal aqui tá quase acabando mas a gente bota aqui também ó que é isso aqui isso aqui é detergente né detergente a gente passa né mas não deixa ele agir muito né só dá uma coisa para limpar mais as penas e outra coisa o detergente pessoal também ajuda é para remover aí também aquela pulenga né o detergente a gente age também contra aquilo né aquelas pulenga o galo não tem pulenga aqui entendeu a gente faz mais para limpeza mas se por um acaso né tiver alguma né ele já age também no nessa nessa questão aí beleza então né faça isso cuide do seu reprodutor não deixe ele é desprezado lá sujo né fedorente a gente sabe que a galinha a gente não não cuidar fica uma unha casinha né que tem na nas galinhas então estejam sempre cuidando né a canela desse galo pessoal nosso índio a canela do bicho é mais grosso que o meu dedo ó a canela do bicho amarelinha então reprodutor top você tem que né também zelando do bicho para poder manter esse padrão aqui entendeu ó a coxa que top essa coxa desse animal olha vira ele aqui pontinho vocês vão acompanhando aí pessoal enquanto eu tô limpando aqui vocês vão fazendo aí acompanhamento eu quero que vocês também vejam né o nosso cuidado que a gente tem com o nosso reprodutor e olha como ele fica quietinho ó apesar de que a gente amarra aqui também os pés né para não se agitar muito mas ele fica tranquilo quando ele não tá assim ele fica mais agitado a gente jogar água e começa a se acalmar depois a gente solta aí ele se seca no sol isso aqui também é sempre bom vocês fazer ó a limpeza aqui das narinas que a ração às vezes acaba entrando aqui ó nas narinas do bicho e aí fica e aí fica às vezes causa né depender aí até problemas respiratório beleza ó ó o tanto de crosta que tá saindo isso aqui pessoal é a ração é a ração que vai juntando com a uma ó pra aí como ficou vai juntando com a mucosa né que tem e vai fazendo isso aqui ó ó a limpeza essas feridinhas aqui às vezes é eles mesmo que se ferem às vezes ele briga com brigava na verdade né com outro galo que tinha aqui e aí tem uma vez que a gente vacilava e eles se atacava um pau lá de cá daqui já não tava muito sujo tá vendo olha o pescoço desse galo pessoal olha que bicho muito top esse reprodutor olha a crista dele muito lindo muito lindo aqui ó pessoal depois do banho a gente teve que amarrar um pouco ele ali para ele ficar aqui né a gente não soltou na na terra se não ia se melar aí teve que botar aqui no cimento e amarrou um pouquinho até ele se enxugar no instante eu trago na hora que ele ficar totalmente enxuto para você ver o resultado final o resultado do banho beleza aí pessoal resultado final do banho ó não ficou mais claro a penagem bem limpinho bem limpinho a gente já vai já soltar ele deixando para dar o toque aí final né secar bem aí a gente poder soltar ele beleza então esse aí foi o resultado do banho ficou limpinho as canelinha limpinha a suja suja aqui só agora já limpou bem limpinha né a penagem brilhando ó pra aí é isso aí então esse foi o vídeo né até a próxima cuidem aí cuidem aí dos seus reprodutores das suas aves e até a próxima se Deus quiser e aí 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 e aí